Eu só espero que o comitê gestor do esporte, que vinha muito bem até o momento, né? E ainda tá, tá? Ainda vem bem, né? Por causa de uma ou outra contratação que vai queimar o trabalho dos caras. Mas eu espero que contrate jogadores para ajudar o esporte a ganhar títulos. Não pra fazer número, tá? Do tipo, ah, vamos contratar 10, 12 jogadores porque aí a torcida fica mais tranquila. Não. Eu prefiro que contratem 5, mas que sejam jogadores comprometidos e que venham pra ganhar títulos, que sejam jogadores de qualidade. Não é porque vem aí um menino de 20 e poucos anos do Vasco que nós, torcedores, temos que aceitar, tá? Eu já vou falar sobre isso, tá, galera? Seja bem-vindo, Pablo Diego. O atacante Pablo Diego assinou com o esporte e é mais um reforço para a próxima temporada. Vamos juntos e que seja uma caminhada de muito sucesso. O atacante Pablo Diego é a nova contratação do esporte para a próxima temporada. Comunica oficialmente o comitê gestor de futebol do clube. O jogador de 29 anos, que estava na Ponte Preta, assinou o vínculo em definitivo até dezembro de 2024. Pela equipe paulista, neste ano, Pablo Diego disputou 31 partidas e marcou 11 gols, além de ter contribuído com 4 assistências. Em uma destacada média de participação diretas. No currículo, ele passou ainda por Havaí, Atlético-NC, Vila Nova e Fluminense, onde foi revelado. O atleta é a sexta contratação do esporte para 2024. Além dele, foram anunciados até aqui o goleiro Kaique França, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castan e os atacantes Zé Roberto e Arthur Kaique. Já as renovações oficializadas até aqui tratam-se do goleiro Jordan, lateral-esquerdo Felipinho, zagueiro Alisson Cassiano, os volantes Fabinho e Felipe e o meia Alain Ruiz. E a imprensa ainda liga mais um jogador ao Esporte Clube do Recife que tudo indica que vai realmente assinar com o clube, apesar de que, na gravação deste vídeo, o clube ainda não havia oficializado. Vasco acerta empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme para o Esporte. E é aí que entra a minha questão. Eu não teria trazido este jogador, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, eu não teria trazido este jogador por algumas coisas que aparentemente estarão ligadas à cláusula de contrato aí do jogador entre Vasco e Esporte, tá? E que vocês vão dar uma olhadinha agora nesta matéria. O Vasco pode exigir a volta de Riquelme ao clube a qualquer momento, ativando cláusula contratual. O Cruz Maltino chegou a ser procurado por outras equipes, mas acertou com o time pernambucano. O jogador não estava nos planos de Ramon Dias. Com 21 anos, ele tem contrato até julho de 2026. Riquelme não joga desde o dia 17 de julho de 2022, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele estava à disposição no segundo semestre deste ano, mas não entrou em campo. Pelo Vasco, o lateral tem 35 jogos e duas assistências, além de passagens pela seleção brasileira de base. Por coincidência, tá, gente? Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de um amigo meu vascaíno, chamado Saulo. Saulo, forte abraço para você, companheiro. Saudade sua, tá? Tivemos aí bons momentos aí, trabalhando juntos e tal, e convivendo lá em Portugal. Forte abraço aí para você e sorte aí nos seus negócios, tá? Bom, o Saulo mandou uma mensagem para mim, falando, inclusive, desse jogador, né? Que, claro, como torcedor do Vasco, ele já está acompanhando que uma jovem promessa do clube dele está sendo emprestada para outro clube, né? E aí ele me mandou uma mensagem e tal, cara, sinceramente, eu não traria esse jogador, tá? Por exemplo, o Vasco pode exigir a volta de Riquelme. Quer dizer que se o menino der certo no esporte, digamos que, eu não sei se ele será titular, mas digamos que ele começa a jogar e dá certo. O menino começa a jogar futebol, não sente mais a lesão, tal, começa a comer a bola, é campeão pernambucano pelo esporte, vai que é campeão do Nordeste, ou seja, o menino se encaixou no sistema de jogo do Mariano Sosso, e aí vem o Vasco da Gama e diz, peraí, ó, traz de volta, porque já que ele comeu a bola aí em Recife, apareceu um time XPTO e quer comprar, manda de volta. E aí o esporte perde o jogador, velho, entende? O esporte perde o jogador, entendesse? Por outro lado tem aí, ó, o jogador não está nos planos de Ramon Dias, beleza, tudo bem. Riquelme não joga desde julho de 2022, isso realmente é algo que me preocupa, o jogador está sem uma partida oficial, né, há um ano e meio, né, há um ano e meio, está sem jogar, né, porque quando lesionou o ligamento cruzado anterior, dizem que ele já está bom, inclusive neste mesmo áudio aí que o meu amigo mandou para mim, fala que o jogador já está bom, está treinando e tal, apenas não foi utilizado, mas é um cara que mesmo com 21 anos não joga há um ano e meio, gente, um ano e meio parado, né? Parado no sentido que não entra para jogar uma partida oficial, né, que está treinando e tal, aí fazendo as suas coisinhas e tal, beleza, é um menino novo, então, porra, por ter 21 anos tem condicionamento físico, né, independente se... Porque assim, uma coisa é um menino de 21 anos, outra coisa é Wagner Love, né, que tem 39, Wagner Love precisa realmente estar ali na academia mantendo o condicionamento físico, o menino desse não, o menino desse sai para comer uma buchada e depois de comer uma buchada tomando um litro de Coca-Cola ele vai jogar bola e arrebenta, ponto feio, eu já tenho 21 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, então, enfim, e aqui fala que pelo Vasco o lateral tem 35 jogos e duas assistências, massa, e passagem por divisão de base, eu não teria trazido, tá? E o fato de não trazer não é nem a questão da lesão, porque se ele está curado, está curado, olha o Felipinho aí, o Felipinho quando foi contratado pelo esporte ele veio machucado, ele estava lesionado, o esporte tratou do menino aí e tal, e ele fez uma boa temporada no esporte, pelo menos de razoável para bom, né? E Felipinho é um exemplo, vai que esse moleque também está curado, porra, agora, o fato do cara ter uma cláusula no contrato que o Vasco pode levá-lo a qualquer momento, vai deixar o esporte na mão, porque se esse menino encaixa no sistema de jogo do Mariano Sosso, o esporte vai ter que conversar com o Vasco, dizer, ó, não, calma lá, não leva não, pera, pera aí, quanto é, não é? O Vasco vai obrigar o esporte a comprar o jogador, porra, se aparecer uma proposta, porque se esse menino for titular, arrebentar no campeonato estadual, arrebentar na Copa do Nordeste, vão aparecer interessados, porra, claro que vão, e vão querer sondar o Vasco, quanto é, e o Vasco vai vender barato, porque entre ter um jogador emprestado, que já tem um histórico de lesão e tudo mais, que já não joga um ano e meio, e que não está nos planos do jogador, do treinador, né, entre ter esse jogador emprestado a um clube e poder vendê-lo, o Vasco vai vender para fazer negócio, o Vasco vai vender, gente, então não gostei, não gostei desse negócio, o Vasco pode exigir a volta de Riquelme ao clube a qualquer momento, não gostei, por causa disso, eu não teria contratado, e volto a repetir, você aí, ó, do Comitê Gestor do Esporte, gente, não se preocupe com números, não, não se preocupe com números, tragam bons jogadores, ah, mas nós precisamos, ah, Linésio, mas sabe o que é? É que o esporte dispensou metade, ou 90% do time, a gente precisa repor, né, beleza, mas se é para contratar 15 jogadores nessas condições, traga só 8, traga só 9, e espere, vá buscando no mercado, não tragam por trazer, não, não tragam por trazer, por favor, vocês estão fazendo um trabalho muito bom de transparência, né, contratou um cara, já vai, pum, para o site oficial, para as redes sociais e tal, coisa que outras gestores não faziam, inclusive o próprio Yuri Romão, nesse ano não fez muito isso, né, a gestão dele, que era ali do Augusto Carreiras e tudo mais, entende, vocês estão bem legal, a torcida está gostando disso, agora, não traga um jogador por trazer, não, eu espero realmente que esse menino arrebente, coma bola, e daqui a 2 ou 3 meses, vem aqui os engenheiros de obra pronta, dizer, hein, Linésio, você criticou o jogador, e ele está aí, arrebentando, beleza, beleza, eu dou minha opinião antes, eu dou minha opinião desde já, eu não traria o jogador, se ele vai arrebentar ou não, é outro tema, é outro tema, é outro tema, gente, entende, e espero que ele arrebente mesmo, porque ele agora está jogando, ele possivelmente vai jogar no esporte, o esporte ainda não, volta a repetir, o esporte ainda não oficializou no momento da gravação deste vídeo, pode ser que esse vídeo saia e o menino já tenha sido apresentado, beleza, beleza, mas, apresentado não, oficializado, tá, mas, isso é outro tema, entendeu, eu não teria trazido, você torcedor do esporte, deixa aqui a tua opinião, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, tchau galera!